Tá falando do Kevin Cress. Aí tava fazendo a música, viado. Já é. Aí, tipo assim, fizemos a música. Eu fiz um stopzinho, ele fez também. Fui dormir. Acordei ele me ligando. Ligando, ligando. Falei, caralho, que esse moleque tá... O que é, mano? Ligando. Ligação, já não gosto. Mas suave, trabalho pra... Atendi. Aí ele, qual é, viado? Não lança a música, não, que... Anitta viu o meu bagulho que falou que ia entrar na música com a gente, viado. Ih, caralho. Mas aí você tinha que estar junto também, né? Não, é eu, ele e Anitta, pô. Só que aí, tipo assim, ela tinha lançado a música com... Aquela música Ludmilla, que ela botou o Snoop Dogg, tá ligado? Já fez o grupão, pai. Eu, ele e ela, e ela falando com a gente lá no grupo. Aí ela, porra, quero fazer igual essa aí, quero botar um... Um gringo. Quero botar um gringo, pá. Falei, caralho, esquece. Explodiu. E aí? Já fiquei pulando como um filha da puta dentro de casa. Acho que depois de três semanas, viado, não sei o que ele fez, tá ligado? Não sei o que aconteceu, que ele deu a música pro outro DJ. O outro DJ lançou a música. Ah, Anitta desistiu? Não, ele que lançou a música com o outro DJ, mano. Não sei. Mas com a Anitta? Não, sem a Anitta. Oxi. Que música? Essa aqui era... Fica de... É, Fica de Quatro... É, como é que é? Como é que é a música? Fica de... Não. Kevin lançou, porra. Fica de Quatro. Fica de Quatro, Tito. Acho que tô... Fica de Quatro, fica de... Ah, você não fala muito, né? Essa porra de virar um puteiro agora. Viado, lançou, mas aí eu fiquei puto, viado. Aí eu fiquei puto. Mas você não deu um salve nele? Muito salve, pô. Pertubei a vida dele. Falei, que isso, viado? Qual é, mano? É o sonho, viado. A Danitta, porra. Qual é, porra, viado? É foda. Mas aí, calma aí. Vou te dar uma moral. Aí eu perturbando, perturbando. Aí foi que ele me deu essa música. Ele falou, viado, tem música aqui a tua cara, mano. Vamos lançar. Tá produzida. Já produziu. Porque ele produz, né, viado? Ele mesmo produz. Moleque aí é fenômeno, velho. Moleque é foda. Tá maluco. Esquece. A gente tava falando com ele, colar. Moleque é muito foda. E você chegou a trombar a Anitta já? Nunca. Só trocou ideia no... Ah, eu falava com ela, só que acabei perdendo números. Troquei celular, pá. Caralho, velho. Tinha um contato. Vai se fuder, mano. É Anitta, porra. Porra, viado. É foda. Eu vou fazer o quê, caralho? Não vai ficar enchendo o saco também na mina? Não, nunca. Eu não gosto que enche o meu saco. Vou encher o saco dos outros. É verdade. Mas, tipo... Mas eu não enchi o saco, não. Dava um papo de vez em quando. Ela me chamava. Falava com ela. Fala, pô, vamos fazer, os caralhos. Vamos fazer, pô. Alô. Porque aí, pô, moleque, pulou, viado. Não sei o que aconteceu. Se foi desenrolar desde dois, sei lá, mano. Aí acabou que lançava essa música, tá ligado? Que essa música aí foi o MC Nandinho que escreveu, tá ligado? Nandinho do... Nandinho. Vale do Antares? É, porra. Da Relíquia, tá ligado? Caralho. Qual é essa? Do Doce de Leite? Do Dente de Leite? Doce de Leite. Doce de Leite. Doce de Leite, caralho. A novinha cresceu e hoje ela tá diferente. Antigamente era Dente de Leite. Hoje em dia é só leite no dente. E hoje ela vai me mamar. Me mamar. Nossa, isso aí é fenômeno. Aí lançou, tá ligado? Ele, o Kevin Criss, veio uma época aí que, pelo amor de Deus, só lançou hit esse cara, mano. Esquece, cara. Dá raiva, né? Ele lançou a Lamborghini, cara. E ele é um filha da puta que ele, irmão, ele faz a música, escreve, canta e produz, velho. Ele ganha muito, né? 100% de tudo dele, né, mano? Esquece, tá ligado? O moleque é foda, velho. Fiquei mó feliz que ele lançou uma Lambo aí. Nossa, viado. O cara, pra lançar uma Lambo no BR, o cara tem que... Barulho, barulho. Ninguém lançou, né, viado? Ninguém. Todo mundo lançou uma Porsche, uma Evoque. Evoque, Evoque é esquece, Evoque todo mundo. Você lançou a Evoquezinha? Não. Pretendo lançar esse ano um carrinho. O que que você fez? Um Celta. Boa. Boa. Que cor? Preto. Boa. Fazer a piadinha? Tá, quando eu ficar de noite, falar, cara, esse sol tá preto. Calou. Não, mano, mas não sei, tá ligado? Porra, tem uns carrinhos, eu acho maneiro. Vocês vão ver aí, mais pra frente, se Deus quiser. Com certeza, mano. Ah, esse cara tá cortando a unha. Não, é, eu tô... Você sabe o que os caras fazem com essa tesoura aí, né, bicho? Enfia no cu, pai? Qual foi? Ué. Sangra não, ué? Sangra? Sangra não, como enfia no cu? Não, eu nunca enfia essa tesoura no cu. Como não? Ao contrário. Como você nunca enfiou? Pra que que eu vou enfiar atizando no meu cu? Ih, mano. É, porque tá ao vivo, ele tá com vergonha de fora. Não é, caralho. Deixa eu comprar lá. Foi mal. Deixa eu cortar minha unha aqui.